Todo mundo comenta que Orlando ainda tem muita área verde para construir, né? E o que você está vendo aqui agora? Fazenda, né? Isso que era tudo fazenda de gado. Agora, dá um giro aqui comigo, olha, como a paisagem começa a mudar. Os tratores, caminhão de água, calçada nova e do lado de cá, condomínio novo. É isso aí. Essa imagem que você acaba de ver, acho que representa muito Orlando. Na verdade, a Grande Orlando. Eu estou em Clermont hoje, né? Na região mais próxima de Winter Garden, ali de Horizon West. Essa área é muito promissora porque é uma área alta, né? Você vê, a gente tem aqui talvez a região mais alta de Orlando, uma topografia bonita, né? Esses morros leves e tal. Uma área muito propícia para o desenvolvimento de novas residências. O que faltava aqui era comunicação. A gente praticamente estava isolado. A 27, né? De um lado, lá embaixo a Ávalon e não tinha ligação de asfalto entre essas duas áreas. E olha o que aconteceu, ó. É isso aí. Duas avenidas grandes estão sendo feitas aqui e, entre elas, muito condomínio. O primeiro deles é esse que eu vim te mostrar hoje. Ainda não tem casa modelo disponível. Está tudo em obra. Já tem umas 30 casas sendo construídas. Casa modelo deve ficar pronta em breve. Mas é nesse ponto que eu gosto de mostrar para os meus clientes investidores, principalmente. Porque, por enquanto, não tem nada. Está vendo? Você está no meio do mato com esses condomínios. Mas daqui dois, três anos, chega comércio, chega escola, chega hospital. E o que acontece com o valor da casa? Sobe. A gente está há 10 minutos aqui, né? Pela estrada nova. Ali do centrinho do Hamelin, né? Que é o centrinho do Horizon West. O centrinho mais desenvolvido. Para você ver como a gente está bem próximo. Aí você vê, ó, barulheira, obra a todo vapor. Mas daqui você consegue ver? Eu vou ter aqui três estilos de casa para você comprar. Casas maiores em terrenos de 40 pés de frente. Então, são 13, 14 metros de frente. Algumas um pouco menores, ó. Que é essa daqui, é um bangalô. Em terrenos de 32 pés de frente. Então, 11, né? 10 para 11 metros de frente. E townhouses de três dormitórios, tá? Preço vai variar muito agora do lançamento. Principalmente no primeiro, segundo, terceiro mês. Então, posso te dar uma ideia. A townhouse hoje vai estar na faixa de R$ 340. A single family mais barata, R$ 377. Mas, olha aqui na descrição. Porque na descrição a gente consegue atualizar os preços com mais velocidade. Porque eu tenho certeza que em três, quatro meses o preço vai mudar muito. E aí você vai ver meu vídeo e vai ligar. Ricardo, mas você não falou que era R$ 340, R$ 350? É por conta disso. O lançamento tem a primeira tabela, o primeiro preço, né? E depois vai subindo. Olha, essa casa está praticamente pronta. E olha que bonito que vai ficar o condomínio. Olha a rua que legal. Toda com um poste de LED, ó. Bom, então, olha. Como eu não vou conseguir entrar hoje numa dessas casas, eu volto daqui uns 15, 20 dias. Com certeza vai ter casa modelo para mostrar. O que eu vou fazer para vocês? Vou deixar no link da descrição aqui, na descrição do vídeo, um link onde eu vou pôr todas as plantas. E tem muitas plantas aqui disponíveis. Os preços, a gente vai atualizando os preços assim que possível, né? E aí você pode ver a planta que você gosta, preço e o potencial de valorização que essa região tem. Vou deixar também agora no vídeo, ó, umas imagens de drone para você conhecer o local. E vamos fazer o percurso nessa avenida, né? Que foi recém aberta, que está ligando aqui a 27 até a Avalon Road. A gente vai sair. Você vai ver onde a gente vai sair. Vai sair num lugar muito conhecido de vocês todos. Então, curte aí esse finalzinho de vídeo mostrando a nova avenida e o que está sendo feito por aqui. Bom, então, enquanto a gente segue de Clarem para Horizon West, deixa eu te contar um pouquinho de como essa região surgiu. Em meados dos anos 90, uma parceria entre o condado e os proprietários de terra criou essa visão de um bairro planejado e com base num novo modelo de urbanização. Naquele momento, a maioria das fazendas de laranja que dominavam a paisagem daquela região tinham sofrido muito com uma geada e os pés de laranja tinham morrido. Então, os fazendeiros viram a oportunidade de converter essa área rural numa área residencial. Ainda mais considerando a localização privilegiada dessas terras. Você está ali apenas 5 minutos da Disney, 15 minutos da Universal Studios, ali da International Drive, Downtown Orlando. Então, tanto as autoridades urbanísticas do condado quanto os proprietários das terras viram que seria um sucesso transformar a Horizon West num bairro novo e planejado. Bom, então, foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 12 anos. O Orange County investiu mais de meio bilhão de dólares na urbanização do espaço, construiu, inclusive, 15 escolas, todas de muita qualidade. Inclusive, agora, tem a décima Elementary School sendo construída na região. Bom, então, por esses motivos, mais e mais famílias têm se mudado para a Horizon West, porque ali eles encontram casas novas e modernas, com eficiência energética, com acabamento de quarta geração, uma localização incrível, escolas de qualidade e preços muito atraentes. Eu me lembro da primeira casa que eu vendi em Horizon West, tem 12 anos. O comprador ainda me questionou, meio tímido, assim, falou, nossa, mas Ricardo, não está meio longe de tudo? Não tem nenhum comércio aqui perto? E eu disse para ele, olha, aguarda. Cinco, seis anos que você vai ver a transformação. E hoje, quando eu volto a Horizon West, eu mesmo fico impressionado com o ritmo de crescimento do bairro. Hoje, a gente já tem muitos restaurantes, lojas, cinemas, inclusive, eu acho que a melhor sala de cinema aqui da cidade está ali em Horizon West. A gente tem ali pertinho supermercado brasileiro, tem de tudo. Isso mostra um traço marcante da cultura americana que eu admiro muito. É a profecia autorealizável, é a cabeça, assim, do empreendedor, do planejador americano, de criar uma visão de futuro e executar isso com excelência. Tudo isso, para mim, é Horizon West. Bom, então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E se você quer continuar acompanhando a evolução desse condomínio, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sua imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera.